Seja muito bem-vindo ao nosso canal Persevera e nesse vídeo de hoje vamos falar sobre São João Nepomucemo Nilma, o grande bispo dos Estados Unidos, mas antes façamos a nossa oração inicial em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me veis e que me ouves, adoro-te com profunda reverência e peço-te perdão dos meus pecados e a graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. São João Nepomucemo Nilma nasceu em 1811, na Boêmia, Eslováquia, aos 20 anos de idade. No ano de 1831, ele ingressou no seminário, tendo discernido sua vocação ao sacerdócio. Ali se preparou durante três anos para se tornar um padre. No entanto, naquela época, a diocese de Boêmia tinha muitos padres, de modo que o bispo da região decidiu suspender provisoriamente novas ordenações sacerdotais, por não haver uma necessidade imediata ali. Como São João bem sabia que Deus o queria, sacerdote não desistiu da sua vocação. Sendo ele um autodidata, se desenvolveu muito bem nas línguas e aprendeu inglês. Decidiu, então, escrever uma carta aos bispos dos Estados Unidos, pedindo que lhe aceitasse. Lá, a realidade era bem diferente da que era vista na Boêmia. Existiam um pouco mais de 30 sacerdotes, era 200 mil católicos no país. Certamente, uma vocação sacerdotal era muito bem-vinda. E São Nilma foi recebido na América e lá foi ordenado. A paróquia, na qual serviu inicialmente, era bem simples, com chão de terra e sem sino. Além de ensinar os seus fiéis, ele ainda cuidava dos pobres e doentes. Em 1842, desejando se dedicar mais a esse trabalho, ingressou na Congregação dos Redentoristas. Ele foi eleito superior da Congregação em 1847 e continuou no cargo até 1850, sabendo que já existiam religiosos capacitados para tal função. Em 1852, São João foi ordenado bispo e assumiu a diocese de Filadélfia. Sob o seu zeloso pastoreio, a diocese crescia cada vez mais. De forma que, em seu episcopado, foram construídas 80 igrejas na região. Ele investiu também na formação das pessoas daquele local em desenvolvimento, implantando a educação católica na diocese. Para esse fim, ele fundou, inclusive, a Congregação das Irmãs da Ordem Terceira de São Francisco para darem aulas nas escolas. Além de tudo isso, ainda colaborou com a sua sabedoria e inteligência em trabalhos escritos, como inúmeros artigos de jornal e revista que fez, além de dois catecismos e um livro de história da Bíblia. Em 5 de janeiro de 1860, ele entregou a sua alma a Deus. Uma das frases que demonstra bem o que ele viveu em sua vida é a seguinte, se ficar à espera do momento ideal, nunca sairá do lugar. É preciso um pouco de loucura para dar o próximo passo. Que São João Nilma interceda por nós, para que aprendamos a nos abandonarmos à divina providência, reconhecendo que somente no Senhor podemos encontrar tudo o que precisamos. Amém? Esse foi o nosso vídeo de hoje. Curta e compartilha. E se inscreva no nosso canal, nos segue nas redes sociais e aqui pelo YouTube. E por intercessão de São João Nepomucemo Nilma, não se esqueça, hein? Persevera! E se inscreva no nosso canal, não se esqueça, hein?